Fernandinha, tudo bem? Nós estamos aqui em Campinas, no Sirius, onde tem um acelerador de partículas, sabe? Atômico. Os átomos se colidem aqui nesse círculo enorme que tem aqui, ó. Vamos visitar hoje. Então, aqui é um microscópio de fotoemissão de elétrons. Enorme, viu? É. É muito grande, viu? Dá uma volta enorme. Eu não sei qual é o diâmetro, mas é muito grande. Eu moro há muito tempo para dar a volta.